E aí pessoal, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal GC Tutors. Para você que está tendo problema para acessar, utilizar aí o aplicativo desse vídeo, eu vou dar dicas que vai te ajudar a resolver o problema, então acompanhe até o final, fechou? Antes de prosseguir pessoal, não custa nada para vocês, me ajuda muito, vou pedir para você deixar o likezinho e também inscrever-se no canal. Se for legal, interessante, se você achar interessante compartilhar conhecimento, peço que você compartilhe também com seus familiares e amigos aí, que de repente ele pode ter esse problema no aplicativo em questão e conseguir resolver com as dicas que eu vou ensinar passo a passo aqui. Vamos então às dicas. Bom, seguinte pessoal, as dicas iniciais é caso você tenha acesso ao aplicativo, mas não consegue usar ele completamente. A primeira é você verificar se é só na sua conta. Dessa forma você descobre se o aplicativo foi bloqueado ou suspenso. Verifique também se o aplicativo, o servidor da empresa que faz o aplicativo funcionar, está fora do ar. Faça uma pesquisa no Google para verificar aí se é só com você ou geral. Verifique também o seguinte, tenta deslogar e logar na sua conta. De repente dá certo aí no aplicativo que você está tentando acessar ou utilizar. E redefinir a senha caso você tenha acesso ao aplicativo, mas não consegue utilizar ele 100%. Porém, caso você não consiga acessar o aplicativo, ou seja, você clica nele, ele dá um erro, fecha, ou para de funcionar, ou não abre, você vai fazer o seguinte. A primeira dica nesse caso aí no aplicativo, para tentar ver se consegue utilizar o aplicativo sem problema nenhum, é você desligar o seu celular. Clica aqui, desligue, depois de um tempinho você ligue, ou clique no botão de reiniciar, caso aparecer uma opção de reiniciar o dispositivo, você clica aí para reiniciar o seu aparelho. Se não der certo, a segunda dica é você verificar se o seu Android não está com o sistema desatualizado. Para isso, você precisa atualizar. Vem aqui nas configurações, clique nas configurações aí do seu dispositivo, depois você vai procurar pela área de atualizações de sistema. Procura, dá uma procuradinha aí, de acordo com a interface do seu celular, nesse aqui é sobre o telefone, e atualizações do sistema. Clique e depois faça a atualização manualmente, caso haja atualizações disponíveis para serem feitas. Tranquilo? Se não der certo, você vai fazer o seguinte, vai acessar, voltar aqui nas configurações, procure pela opção de data e hora, clique aqui, e vai ativar data e hora automáticas. Ok? Caso já esteja ativado, pule então para a próxima dica, que serão os testes de conexão. O primeiro teste de conexão que iremos fazer é o seguinte, você vai puxar a abinha aqui, vai aqui no Wi-Fi, caso você esteja tentando acessar o aplicativo pelo Wi-Fi, você vai desconectar. Bom, desconectou, espera alguns segundos, depois clica aqui para conectar novamente. Habilite aí o Wi-Fi. Depois tente acessar o aplicativo que você está tentando acessar ou utilizar. Se não der certo, ou melhor, se você estiver utilizando a internet da operadora, os dados móveis, aplique essa mesma dica, porém com os dados móveis. Desconecte por alguns segundos, depois volte a conectar e tente acessar ou utilizar o aplicativo. Beleza? Uma dica interessante também relacionada a configurações de conexão, que pode dar certo é o seguinte, se você estiver utilizando a internet de dados, aqui, a internet de dados da sua operadora, e não está conseguindo acessar o aplicativo, tente desligar e acessar pelo Wi-Fi. Se for, estiver acessando pelo Wi-Fi e está dando erro, não está conseguindo acessar, utilizar o aplicativo aí, abrir, tente desconectar o Wi-Fi e habilite os dados móveis e tente usar o aplicativo que isso dá certo, tá? É uma dica interessante que funciona na maioria dos casos, beleza? Bom, uma dica interessante também é você fazer o seguinte, ir lá no mode, caso você esteja acessando o aplicativo ou tentando acessar aí pelo Wi-Fi, tente ir lá no mode da tomada, desconectar, tire da tomada por 10 segundos, depois desse tempo passado, você volte a conectar, aí o mode vai ligar, espera que a conexão no celular reestabelecer e tente abrir, tente utilizar o aplicativo em questão, ok? Uma dica interessante também que pode funcionar é você utilizar um outro aparelho, de repente esse aparelho aqui está com problema ou algo específico nele, para você descobrir se é na conta, na sua conta ou no servidor que faz o aplicativo funcionar, você utiliza um outro aparelho e aí loga aí com seus dados para ver se dá certo, se não der certo nesse aqui e der certo nesse outro que você pegou aí para tentar acessar, possa ser que seja algo referente à conexão aqui no seu celular, que esteja com problema ou algo específico dele, se não funcionar nenhum e nenhum outro, possa ser que seja algo referente aí à instabilidade no servidor que faz o aplicativo funcionar, nesse caso você pode entrar em contato com o suporte da empresa, criadora do aplicativo. Bom, e seguindo aqui com os testes de conexão, uma dica interessante também que funciona, que pode funcionar, vamos dizer assim, é você fazer o seguinte, você vai acessar as configurações novamente, principalmente se você estiver utilizando o Wi-Fi para tentar acessar aí, pressiona aqui o Wi-Fi, clica aí na opção e na conexão que você está utilizando aí, você vai pressionar o dedo até aparecer, pressiona o dedo assim ó, sem soltar, até aparecer essas opções aqui, aí você vai clicar aí em configurações de rede, algo nesse sentido, configurações de Wi-Fi, de conexão e aqui no caso está modificar a rede, tá? Mas é semelhante a isso, você vai clicar aí e vai fazer o seguinte, pessoal, você vai clicar aí, como está aparecendo para vocês, vai clicar em configurações de rede, algo nesse sentido e depois vai clicar nessas opções aqui, nesses dados aqui, você coloca aí dinâmico e depois lá no DNS, DNS 1, você coloca 8.8.8 e no DNS 2, você coloca 8.8.4.4, do jeito que está aparecendo aí para você, beleza? Modifica o DNS para ver se dá certo, tem grande chance disso dar certo, tá? Você modificar o DNS. Bom, pessoal, se nenhuma das dicas interiores der certo, você vai fazer o seguinte, vamos acessar as conexões novamente, ou conexão, ajustes, configurações, na verdade é configurações, não conexão, tá? Você acessa configurações, configurar, ajustes, e vai clicar na opção de aplicativos, apps ou aplicações, ou gerenciar aplicativos, dependendo do seu celular, vai aparecer de forma diferente. Aí você vai localizar aqui o aplicativo em questão aí que está dando erro, tá? Eu vou utilizar o exemplo aqui, esse exemplo aqui do Canva, pode ser qualquer um, tá? Você vai localizar o aplicativo que está dando erro e vai clicar nele. Clicou nele? É basicamente, o sistema é basicamente padrão para todos que você vai as dicas que eu vou ensinar aqui. Não importa o aplicativo, estou utilizando o Canva como exemplo. Tá? O aplicativo que você está tentando acessar está com problema, então você vai aqui, vai clicar em forçar a parada, deixa eu utilizar um outro aplicativo aqui, Google Chrome. Você vai clicar aqui, ó, em forçar a parada para fechar o aplicativo caso ele esteja aberto em segundo plano. Em seguida, você vai rolar a página e clicar em permissões. E vai habilitar todas as permissões aqui. Aqui já está habilitado, já estão habilitadas aqui as permissões. No caso, você vai habilitar todas para ver se dá certo e se o aplicativo funcionar sem problema nenhum com todas as permissões necessárias ativadas. Depois, caso funcione, você pode voltar aqui e desativar algumas coisas como câmera, localização, microfone, fica a seu critério. Caso seja um aplicativo que utilize o microfone como o WhatsApp, por exemplo, alguma rede social, aí você deixa habilitado. E câmera também, caso seja alguma rede social que utiliza a câmera para tirar foto ou fazer vídeo, você deixa habilitado. mas por enquanto no Google eu vou desabilitar aqui. Claro que depois que eu fiz os testes lá que funcionou o aplicativo, ok? Você pode voltar aqui nesse mesmo caminho e desativar as coisas que não são necessárias aqui na área de permissões. E aqui mesmo você vai voltar agora e clicar em armazenamento. Clica aqui, primeira coisa que vai fazer é limpar o cache. Limpar o cache, se não der certo, você vai limpar os dados. No caso aqui, como eu estou utilizando o Chrome, vem em gerenciar espaço. Mas se eu utilizar um outro aplicativo, utilizar o Facebook, aí vai aparecer, limpar dados. Lembrando que ao clicar em limpar dados e confirmar aqui, todos os dados desse aplicativo serão excluídos permanentemente. Exclui todos os arquivos, configurações, contas, bancos e... banco de dados e outros. Ou seja, você limpando aqui os dados, você terá que fazer login novamente no aplicativo em questão aí. Se for o Facebook, por exemplo, não está dando certo de você conseguir acessar ou abri-lo, assim que você limpa os dados, você vai conseguir acessar o aplicativo, mas terá que colocar os dados de login aí novamente. Seja e-mail e senha ou telefone e senha, enfim, deu para entender, né? Mas sugiro que primeiro você limpe o cache, volte lá no aplicativo e tente abrir, tente utilizar. Se não der certo, aí você volte aqui e limpe os dados, fechou? Seguindo aqui, uma outra dica que pode funcionar também é você ver se o aplicativo não está desatualizado, isso influencia muito, tá? Você vai localizar na loja que você baixou o aplicativo, seja App Store ou Play Store, enfim, são as mais utilizadas, as mais famosas que vêm na maioria dos aparelhos aí. Aí você pode vir aqui na lupinha de pesquisa e digitar pelo nome do aplicativo em questão, ok? Digite aqui pelo nome do aplicativo e geralmente aparece para atualizar logo de cara no botão do lado direito. Se não conseguir por esse e-mail, você tem aqui, você clica aqui na sua fotinha ou na letrinha do seu Gmail logado, vem aqui agora em Gerenciar Aplicativos e Dispositivos, clique na opção de Gerenciar agora e Atualizações Disponíveis. E aqui serão listados todos os aplicativos que necessitam de atualização. Aí você vai localizar aí o aplicativo que você não está conseguindo acessar, ok? Inclusive o aplicativo específico desse vídeo que eu estou dando para vocês, você vai selecionar ele aqui, vamos supor que seja o Facebook, só como exemplo, tá? No caso aí, você vai selecionar o aplicativo em questão que aparecer aqui que está desatualizado. Se não aparecer, porque já está atualizado. Aí você pula aí para a próxima dica. Bom, aí você marcou a caixinha e vem aqui nessa opçãozinha do lado da lixeira e vai clicar para iniciar o processo de atualização do aplicativo em questão. Ah, Gessi, não deu certo, apliquei todas as dicas e não deram certo. Então, atualizou aqui que não deu certo e aplicou todas as dicas, você tem a opção de fazer o seguinte, de desinstalar o aplicativo. Volte aqui na Play Store mesmo, ou na App Store, na loja que você baixou aí, vai digitar pelo nome do aplicativo. Pronto, digitei aqui pelo nome do aplicativo, só como exemplo, tá? Como exemplo. Você vai digitar o nome do aplicativo que está dando erro aí para você. Fechou? Deu para entender? Então, digitei aqui o nome do aplicativo que está dando problema. Vou, clico sobre ele e vou fazer a desinstalação e reinstalação em seguida do mesmo. Clica aqui, ó, clico aí em desinstalar, cliquei em desinstalar, desinstalei. Depois, o que eu faço? Volto a reinstalar ou instalo novamente e faço o login com meus dados para ver se dá certo essa dica, ok? Tem a opção também de você sair aí, caso você esteja aí no programa beta, você pode sair, tá? Do testador beta, geralmente é aqui nas informações que tem essa opção. Tem também a opção de você entrar em contato com o desenvolvedor aqui pelo aplicativo na Play Store, ó, ou na App Store, tá? Aí, ó, o site, com suporte, contato, central de atendimento, e e-mail também para você entrar em contato aí. É mais uma dica interessante que caso nenhuma das anteriores não tenha te ajudado, você pode entrar em contato com o desenvolvedor do aplicativo e explicar todo o problema, principalmente se for alguma rede social, alguma empresa, algum banco, interessante, que se tiver número também você ligue, faça o contato por ligação direta, pelo WhatsApp, enfim, a central de atendimento, redes sociais deles. Tranquilo, pessoal? Então é isso, espero ter ajudado com essas dicas, espero que tenha conseguido, que você tenha conseguido aí acessar e utilizar o aplicativo, voltar a usar assim o problema que você está tendo, ok? Eu só peço que você deixe aquele like maroto, tá? Foi um vídeo bem trabalhoso e o seu like e também sua inscrição vai ser como uma forma de pagamento aqui pra mim, eu não cobro nada, apenas que você deixe o like porque não custa nada pra vocês, me ajuda muito, clique no botão de inscrever, ative o sininho se você for novo por aqui e as redes sociais pra você me seguir estão aqui abaixo na descrição e fixado no primeiro comentário. O Instagram, a página aqui do canal que é interessante que você siga lá, beleza? E também o grupo do Telegram pra você participar e não perder nada que eu postar aqui no canal, porque tudo que eu posto aqui e se você não for notificado eu compartilho lá no grupo e você não perder absolutamente nada, beleza? Então é isso, um forte abraço e até o próximo vídeo, tchau, tchau, valeu, fui! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto